Estou há 21 anos no hospital. Tem muitas histórias, mas teve uma em especial que me marcou bastante. Foi o caso de uma paciente que ela estava em tratamento de câncer e ela estava sendo transportada pelo elevador para tomar um medicamento. E eu cheguei próximo a ela, como ela já estava bem desgastada pela doença, aí disse a ela, falei assim, olha, Deus vai dar força para você sair dessa situação. Então o sorriso dela foi muito lindo, foi uma das coisas que marcou não só o tempo que eu passar aqui no hospital, mas para a minha vida toda. Falando do hospital, 120 anos representa cuidado. Acho que é a palavra que mais define o Oswaldo Cruz. E é isso que a gente vê olhando para cada paciente. Acho que o hospital está de parabéns e que venham mais 120 e que outros funcionários que vierem depois da gente também venham a ter a mesma satisfação, prestar o mesmo trabalho visando quem necessita, que é o paciente. Achei ótimo fazer parte desse 120 e de outros que virão. Satisfação. 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 Satisfação.